Em sexto lugar nós temos o vampiro Enzo. Originalmente Enzo era um amigo do Demo lá do projeto dos vampiros estripadores. Porém após Enzo ser traído pelo Demo, ele acabou se tornando inimigo do Demo, pelo menos é isso que o Demo achava. Isso até ambos serem obrigados a trabalharem juntos devido a sereias. Mas após ambos serem libertos do encanto da sereia, o vampiro Enzo começou uma fé ali com a proxa Bonnie. Até que o mesmo veio ser assassinado pelo vampiro Stefan. E em quinto lugar ficou o vampiro Stefan Salvatore. Já que mencionamos ele anteriormente, nada mais justo do que continuar sadista com ele. Stefan é um dos vampiros principais da obra diária de um vampiro fora que ele também é o irmão mais novo do vampiro Damon Salvatore. No começo da série podemos dizer que Stefan Salvatore é um vampiro vegetariano, já que ele só se alimenta de sangue de animais. Mas isso tem um motivo devido a seu passado como vampiro estripador. Que é quando o vampiro bebe um sangue tão ferozmente ao ponto de estripar totalmente suas vítimas. Deixando elas em parte assim como Jack Estripador fazia no passado. E daí vem o nome vampiro estripador. Mas ao longo da série Stefan se desenvolveu e conseguiu controlar essa sede de sangue. Com uma pequena ajuda do seu irmão mais velho Damon Salvatore. E em quarto lugar nós temos o vampiro Damon Salvatore. Por eu ter falado bastante do Damon é claro que ele estaria nessa lista. Como o irmão mais velho do vampiro Stefan Salvatore. O Damon foi um verdadeiro pé no saco do seu irmãozinho mais novo. Pois o Damon tinha prometido ao Stefan tornar a vida dele um inferno. Já que o Damon achava que seu irmão mais novo tinha roubado o amor da sua vida, Catherine Pierce. Mas na real o Damon só estava sendo usado e também ele era um grande gato. Olha o problema de ser gato aí gente. No entanto vimos na série que o Damon conseguiu dar a volta por cima no momento que ele se concentrou no autodesenvolvimento. No caso além de se tornar um vampiro melhor, o Damon Salvatore também se tornou um humano melhor. Já que seu irmão Stefan Salvatore injetou a cura. Permitindo que seu irmão Damon Salvatore pudesse viver a vida humana que ele sempre queria com a moda sua vida. No caso Helena Gilbert. Opa, tudo 12x8. Void Hunter na área. E nesse vídeo eu irei apresentar os 6 vampiros mais poderosos de Diários de um Vampiro. Portanto já deixa o like no vídeo. Se inscreva aqui no canal. Compartilhe esse vídeo para mais fãs de Diários de um Vampiro ou os originais. Se lega, se é claro, ativa o sininho de notificações. Para você sempre ter informado sobre filmes e série de criaturas sobrenaturais. E já vão comentando parte 2 se vocês querem uma parte 2 desse vídeo. Enquanto mais comentários tiver, mais rápido eu trago a parte 2 desse vídeo. Muito obrigado de coração. Todos vocês são fera. Em terceiro lugar nós temos o Vampiro Original Finn Mickelson. Finn fica aqui em terceiro lugar mesmo sendo o Vampiro Original. Porém ter menos feito que seus outros irmãos. Irmã também vale ressaltar. Caso o Finn tivesse mais feito, ele poderia estar em uma posição muito mais acima. Assim como seus outros irmãos. No caso eu estou me referindo ao Vampiro Original Call Mickelson. Que está aqui em segundo lugar da nossa lista. O Vampiro Original Call já tem mais feito que seu irmão Finn. E é por isso que eu coloco ele aqui acima que seu irmão. Mas é claro que o Call nem se compara a seus irmãos. Klaus, Michael, Elijah, Michael e Rebecca, Michael. Mesmo o Call já tendo salvado a Rebecca. E em primeiríssimo lugar nós temos o Vampiro Mikkelson. Sendo o primeiro Vampiro Original a ser criado. Portanto o mais velho. Mikkel era o terror dos vampiros originais. Na verdade o terror dos vampiros em geral. Quem se lembra da cena icônica do Klaus se cagando de medo só de ouvir o nome Mikkel? Eu não sei vocês, mas eu não seria tão cruel quanto Mikkel ao ponto de matar meus próprios filhos a sangue frio. Mesmo que isso inclua tornar eles seres imortais extremamente poderosos assim como os vampiros originais são em Diários de um Vampiro. Bom galera, mas essa foi a lista com os 6 vampiros mais poderosos de Diários de um Vampiro. Gostaram ou não gostaram comentem aqui embaixo. E também comentem a sua lista com os 6 vampiros mais poderosos de Diários de um Vampiro. Vamos ver se nossas listas são parecidas. E é claro, além disso já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para mais fãs de Diários de um Vampiro, Os Originais e Legacy. E é claro, ative o sininho de notificações para vocês sempre terem informados sobre filmes e séries de criaturas sobrenaturais. E a propósito, comentem parte 2 se vocês querem uma parte 2 desse vídeo. Quanto mais comentários, mais rápido pode sair a parte 2 desse vídeo. E muito obrigado de coração, todos vocês são demais. E caso o Youtube não esteja notificando vocês quando sair vídeo novo aqui no canal, é só vocês me seguirem lá pelo Instagram. Que eu sempre informo por lá quando sairá vídeo novo aqui no canal. Fora que eu também compartilho vídeos por lá. Mas agora eu convido todos vocês a continuarem aqui no canal, assistirem outros vídeos. No entanto, vai aparecer 3 vídeos aí na tela e uma playlist que eu sugiro que vocês assistam. Muitíssimo obrigado de coração pelo acesso, pela visualização. Que Jesus Cristo abençoe cada um de vocês e tchau, tchau. Não quero dizer isso do seu amigo Mikael. O que sabe do Mikael? Só que ele sabe que você está aqui. Não quero dizer isso do seu amigo.